E a gente começa a edição de hoje com uma boa notícia para os pescadores. Uma liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília suspendeu uma portaria do Ministério do Meio Ambiente que proibia a pesca de alguns tipos de peixes que estariam ameaçados de extinção. É verdade. Vamos até a Itajaí com a repórter Juliana Sene que tem mais informações pra gente. Juliana, muito bom dia pra você. Qual é o motivo da suspensão dessa portaria? Bom dia, Rodrigo. Olha, o motivo dessa suspensão, essa liminar que foi concedida pela Justiça na última quarta-feira é um questionamento que foi feito pelos empresários da pesca e também pelos pescadores. Desde o começo, quando o governo federal elaborou essa lista de 475 espécies de peixes que não deveriam ser mais pescados porque estavam ameaçados de extinção os empresários disseram que durante esse período o governo não consultou o Ministério da Pesca que existia e era uma importante ponte de negociação com o setor e o governo e também não foi feita nenhuma pesquisa ou qualquer avaliação de técnicos pra saber realmente se essas espécies desapareceram ou estão desaparecendo da costa brasileira. Além disso, lembrando que esse caso, também essa listagem de 475 espécies de peixe também foi o que motivou os pescadores de Itajaí a fecharem o complexo portuário no começo, em janeiro de 2015, exatamente impedindo a saída de navios e também prejudicando o acesso ao porto por cerca de 30 dias. Voltamos ao estúdio do SC Noir.